Música É isso aí, estamos no ar para que você saiba mais sobre a nossa universidade. E entenda a parceria entre a Universidade e a empresa KMW que constrói uma unidade de fabricação de blindados em Santa Maria. Saiba como anda a situação dos funcionários do USM com a adesão do Hospital Universitário à EBSERF. Fique por dentro das obras que prometem mudar o trânsito no trajeto para o FSM e que estão em estudos no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Confira hoje também a previsão do tempo e as informações sobre como ajudar os prejudicados pelas enchentes na última semana em Santa Maria. Esse é o Jornal da FSM, fique conosco! A KMW é uma montadora alemã de veículos militares que está construindo uma fábrica de blindados aqui na cidade. A empresa firmou um acordo de cooperação com a FSM para desenvolvimento de produtos e equipamentos na área de defesa. O coordenador do grupo de microeletrônica da Universidade, João Batista Martins, fala sobre essa iniciativa. Olá Jair! Uma multinacional alemã especializada em veículos militares, a KMW, vai instalar uma base de operações aqui em Santa Maria. Além disso, ela estabeleceu uma parceria com a UFSM. Eu estou aqui na frente do Centro de Tecnologia com o professor João Batista Martins, que é coordenador do Núcleo de Microeletrônica e um dos principais administradores dessa parceria. Bom dia, professor! Bom dia! Professor, explica pra gente um pouquinho o objetivo dessa parceria. O objetivo dessa parceria é justamente proporcionar à universidade um desenvolvimento tecnológico envolvendo uma empresa e, no caso, a universidade. Trata-se de um convênio onde a universidade vai proporcionar, desenvolver tecnologia junto com a KMW na área de simulação militar. Basicamente, é isso aí. E em que essa parceria pode fortalecer o Centro de Tecnologia e os demais setores da UFSM? Como sabemos, dentro do tripé da universidade, que é a pesquisa, ensina e extensão, acho que o fato de ter dentro da universidade essa parceria desenvolvendo tecnologia militar com o Centro de Tecnologia, que é um centro justamente com esse fim, favorece enormemente essa parceria. Ou seja, na verdade, nós estamos diante de um desenvolvimento tecnológico, coisa nunca vista aqui em Santa Maria, e que só vem a favorecer, no caso, ao Centro de Tecnologia. Principalmente nas áreas de engenharia elétrica, nas áreas de ciência da computação, na área de sistema de informação, na área de telecomunicações, na área de automação e controle. Ou seja, todas essas áreas vão ser enormemente favorecidas com essa parceria. Professor, a gente sabe que essa parceria tem sofrido algumas críticas, né? Por trazer o poder privado para dentro da universidade e por fabricar produtos militares. Como o senhor encara essas críticas? Para mim é uma surpresa, essas críticas, porque eu entendo que são pessoas que não conhecem como funciona o desenvolvimento tecnológico de um país. Dentro desse desenvolvimento tecnológico do país é fundamentado, geralmente, entre a empresa e a universidade, no caso. Então, a partir do momento que nós estabelecermos esta parceria, quem vai ganhar vai ser nós todos. Ou seja, a cidade vai ganhar, os alunos vão ganhar, os professores vão ganhar. Nós estamos fazendo a ciência ligada à aplicação, que no caso é a parte de tecnologia militar. Com relação a desenvolver armas, eu entendo assim, não é desenvolver armas, é defesa. Nós estamos falando não de ataque, de defesa. Está feito um colega nosso que não trabalhava nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de ciência. Na verdade, a gente está se preparando para defesa. O país que tem uma base forte de defesa é um país soberano, um país autônomo, um país que tem condições de chegar lá numa ONU e dizer olha, eu tenho condições de garantir a paz, não só no meu país, mas também dos países que eu sou parceiro. Então, é dentro desse sentido aí. Entendo que as pessoas que estão por fora, que vêm conversar com nós, que vêm procurar saber um pouquinho mais do que é esse convênio que a gente estabeleceu com a KMW, que é um convênio extremamente importante e inovador, digamos assim, que é o primeiro grande convênio que a universidade assina com esse tipo de empresa. A cidade, por ser um foco da área militar, com um grande contingente militar hoje, está se tornando o polo nacional na área de simulação. E a simulação é uma área extremamente importante porque tem uma economia não só a nível de tempo, mas principalmente econômico. Enquanto você gasta muito dinheiro para fazer um treinamento usando armas, por exemplo, usando munição real, no momento que você faz uma simulação, você está economizando enormemente e está treinando o seu profissional. Obrigada, professor. Voltamos ao estúdio com Jair Alain. Obrigado, Vitória. Olha, neste sábado, dia 5, acontece o seminário de formação para EAD, Ensino à Distância. O evento acontece no auditório multiweb do UFSM, no prédio 67, às 9 horas da manhã. Também será transmitido online via multiweb para os polos vinculados ao curso de espanhol, literatura da universidade. As inscrições são feitas por um formulário online disponível no site da UFSM. Vamos ao rápido intervalo, em seguida vamos falar sobre a situação da cedência dos funcionários do UFSM para a EBSERV. Voltamos já. Estamos de volta. Olha, a adesão do Hospital Universitário de Santa Maria, EBSERV, empresa brasileira de serviços hospitalares, tem gerado dúvidas aos funcionários do UFSM. Saiba por que na matéria a seguir. Vânia Durgante trabalha como enfermeira no UFSM. Desde o final de 2013, Vânia tem se preocupado sobre como ficará o seu cargo no hospital após a implantação da EBSERV. Assim como ela, muitos funcionários do UFSM buscaram apoio com orientação jurídica sobre o possível processo de cedência. Porque o que nos preocupou bastante é que não só a questão da cedência, mas a necessidade, o que era nos dito, informado, que era necessário a cedência compulsória. Diante disso, nós conversamos, discutimos e resolvemos, então, fazer um abaixo-assinado, que foi entregue ao professor Burman, reitor da universidade, solicitando que os servidores tivessem a possibilidade de optar pela cedência. Digamos que tem alguns servidores que gostariam de ser cedidos e outros tantos não. Tanto é que no nosso abaixo-assinado, 600 pessoas assinaram, fazendo, entendendo como importante essa solicitação. Nós entendemos que feriu o nosso princípio de autonomia. Em assembleia, os servidores levantaram questões que envolvem seus direitos em relação à mudança. A ASSUFISME, Associação dos Servidores da UFSM, está atenta sobre as possíveis alterações. A pretensão nossa inicial é, nós discordamos frontalmente desta empresa, mas a partir do momento que foi assinado e os trabalhadores convivem com essa tranquilidade, esta é a função do sindicato, é tornar transparente esta relação, esta transição e fazer com que os trabalhadores sejam respeitados naquilo que eles mais querem. Eles não querem ir para a empresa, eles querem permanecer no regime jurídico único e a partir daí continuar a sua vida como servidores públicos federais. Em resposta, a administração da universidade afirma que os funcionários não serão prejudicados. Nós temos uma leitura e temos colocado isso com muita clareza a toda a nossa comunidade que a universidade não vai tomar qualquer decisão que possa representar risco a essa segurança quanto aos direitos já consolidados no regime jurídico único a todos os trabalhadores. Em função disso, já dissemos isso publicamente, que não vai haver cedência dos servidores a empresa brasileira dos serviços hospitalares, exatamente por conta da garantia desta segurança que nós todos entendemos, que no nosso entendimento também já está previsto um regime jurídico único, no entanto, como as dúvidas ainda não estão totalmente esclarecidas, a decisão da administração é não fazer essa cedência, enquanto evidentemente não tivemos tudo isso muito claro, não vai haver cedência nesse sentido. O Departamento de Música do FSM realiza hoje às oito da noite o Recital de Piano com Alessandra Férez, o local e as salas Sebastião Benda, do prédio 40B. O evento faz parte do projeto Recitais Internacionais, que tem como objetivo promover apresentações musicais de alto nível para a comunidade santamareense e também servir de incentivo aos alunos do curso de música. E essa chuva aí que atingiu a região de Santa Maria na última semana deixou muitas famílias desabrigadas. Por isso, trazemos agora informações sobre como ajudar essas pessoas que estão passando por um momento tão delicado. Bom dia, Jair. A enchente causada pela quantidade elevada de chuva deixou cerca de 60 famílias desabrigadas em Santa Maria. As chuvas também causaram problemas nos acessos à cidade, pontes e áreas rurais. A Prefeitura solicita a doação de alimentos não perecíveis, material de limpeza e de higiene, colchões, cobertores, agasalhos, móveis usados e material de construção. A campanha de arrecadação acontece na Central de Doações, no Clube Tiradores Esportivos, no bairro Tararé. As entregas podem ser feitas às oito da manhã até às cinco da tarde. Com a previsão de mais chuvas no Estado para os próximos dias, as doações são muito necessárias para que as pessoas possam se reerguer. Franciele Fanai, Arrec, é para o Jornal da UFSM. Agora vamos a um breve intervalo. Na volta, saiba sobre as obras que prometem mudar o trânsito no trajeto aqui para a UFSM. É isso aí, estamos de volta. Teremos novidades e melhorias nas estradas que dão acesso à UFSM. O anúncio foi feito pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, nesta terça-feira. Representantes da UFSM, entidades empresariais e prefeituras da região, receberam durante um almoço de confraternização em Santa Maria, o anúncio dos investimentos que serão feitos no Estado. O diretor executivo do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, Tarcísio Freitas, falou sobre duas obras fundamentais para a região. A BR-392, que ligará Santa Maria a Santo Ângelo, e a Travessia Urbana de Santa Maria, que inclui diversas obras, entre elas, a duplicação dos trechos do Trevo do Castelinho até o Trevo da Ugleone. A primeira é a obra da 392, que vai ligar Santa Maria a Santo Ângelo, que vai se tornar um importante corredor logístico, ligando o porto de Rio Grande ao porto de Antofagasta, então fazendo uma ligação rodoviária Atlântico-Pacífico, e tem um impacto grande do ponto de vista de mobilidade urbana, porque vai desviar todo o tráfego pesado de dentro de Santa Maria. A segunda obra é a Travessia Urbana de Santa Maria, a gente está praticamente aí no desfecho para a obtenção da licença ambiental, também é uma obra que tem uma conotação muito grande de mobilidade urbana, vai auxiliar muito a mobilidade, porque nós vamos acabar com uma série de interseções em níveis, vão ser construídas uma série de obras de artes especiais, e isso vai melhorar bastante o fluxo, o que vai ajudar não só a Universidade Federal, mas também toda a região, toda a comunidade, todo o município. De acordo com o DENIT, cerca de 5,7 bilhões de reais estão sendo investidos em obras no estado do Rio Grande do Sul. Um dos investimentos mais esperados pela comunidade universitária é a finalização das obras da faixa velha, mas hoje o DENIT também anunciou um projeto que está em andamento e que prevê o alargamento da faixa nova e também a criação de um corredor de ônibus com acesso pela estrada de país. Ambos ajudariam a melhorar ainda mais o trânsito nas vias de acesso ao FSM. Está nos planos do DENIT a parceria, primeiro, para a duplicação da faixa nova de Camubi, e segundo, que seria a pavimentação daquele trecho da cidade dos países que vai até a entrada da universidade. Ou seja, no projeto de duplicação da faixa nova de Camubi, a entrada pela cidade dos países passa a ser uma alternativa para a própria rodovia. que seria a possibilidade de todos os veículos de transporte coletivo terem acesso direto para a universidade pela estrada dos países. Então, acho que isso é uma grande notícia, notícia esperada há muito tempo, é uma obra que vem sendo protelada em negociações com o município, em negociações com o governo de estado, em negociações agora com o DENIT, que certamente essa parceria do DENIT com a universidade e com o município vai dar o resultado que todos nós esperamos em termos de melhoria nas condições de acesso ao campus da nossa universidade. Agora vamos com a previsão do tempo para os próximos dias. Nesta quarta-feira, o dia amanheceu sem muita nebulosidade em todo o estado de Juliano Sul, apenas com ocorrência de nevoeira na região central do estado, devido à atuação de um sistema de alta pressão. Para amanhã, um sistema de baixa pressão ingressará ao estado, ocasionando chuva e nebulosidade mais alta. As mínimas de hoje ficarão em torno de 5,9 graus em Santa Maria e 10,6 graus em Torres. A máxima é de 17 graus em Santa Maria e 15 graus na região de Torres. A mínima de amanhã ficará em 14 graus em Uruguaiana e 15 graus na região central do estado. A máxima de amanhã não passará dos 19 graus em Santa Maria e 17 graus na região de Torres. Com a Previsão do Tempo, Jean-Carlo Ramos, do Laboratório de Previsão do Tempo. E hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também pelo site ufsm.br barra tvcampos e também não se acanhe. Você pode nos enviar críticas, sugestões, ideias e matéria para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 322208624. Voltamos amanhã com mais notícias às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho